Um homicídio que aconteceu no último fim de semana em Cacoal ainda está envolto em mistérios, até mesmo para a polícia que investiga o crime. O fato aconteceu no sábado à noite e na segunda-feira a vítima ainda não foi identificada e nem familiares reclamaram o corpo na funerária responsável pelo sepultamento. A delegada de homicídios em Cacoal, Érica DeMarc, falou com a imprensa. Mesmo sem o nome do homem morto, a delegada repassou a foto da vítima para ajudar na sua identificação. Infelizmente, neste último sábado teve um homicídio em que uma pessoa que, nascida na Colômbia, que estava, acabou por ceifar a vida de um outro cidadão, o qual ainda não temos nenhuma qualificação desse cidadão. Trata-se de uma pessoa parda, entre 45 e 60 anos, a vítima. E mandaremos as fotos para vocês. Por favor, se alguém tiver qualquer conhecimento sobre qualquer coisa sobre a qualificação da vítima, que passe aqui para a delegacia de homicídios, que passe para vocês e vocês possam nos passar. O número da delegacia de homicídios é 3441-2812 e é também o WhatsApp. Então, qualquer informação pode passar para a gente. A princípio, o que se sabe é que a vítima faleceu com dois golpes de faca. Um que atingiu o baço, o outro atingiu o pulmão e, por isso, ela foi a óbito. Mas, não sabemos sobre as circunstâncias do fato. Segundo o infrator, ele alega que foi uma defesa porque a vítima teria tentado roubar. A vítima teria tentado praticar um assalto contra ele. Mas, isso ainda está sendo investigado. Há comentários de que eles poderiam ter se envolvido em uma briga anterior, em outras circunstâncias. E, por isso, chegaram a brigar ali novamente. Mas, nada disso está confirmado. Então, primeiramente, nós precisamos identificar a vítima. E, se qualquer pessoa da população tiver qualquer informação sobre as circunstâncias do fato, que antecederam o fato, por favor, nos passe para que possamos realmente fazer uma investigação mais aprofundada para chegarmos realmente a uma conclusão melhor sobre o que aconteceu naquele momento. De acordo com informações narradas no boletim de ocorrência, o crime aconteceu na rua Vinícius de Moraes, no bairro Jardim Clodoaldo, em Cacoal. A vítima chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo antes de chegar ao hospital. O acusado preso foi identificado como Omar Alexander Gutierrez, de 24 anos. Ele é de naturalidade colombiana.